Música A gente vai fazer um tour guiado E esse tour guiado você passa por uns lugares que são Não tem nem palavras para descrever, só vendo o que a gente viu Para entender o que a gente sentiu Antes que nada, bemvenidos ao Parque dos Ojos O que vamos fazer agora é ir ao Ojo 1 Vão estar no cenote do água cristalina Isto é muito diferente ao cenote jaguar O jaguar é um cenote com água quase café ou um pouco obscura Este é totalmente diferente, é muito azul Que com facilidade pode ver toda a profundidade E depois vamos passar ao Ojo 2 Ao Ojo 2 vamos fazer um recorrido De mais ou menos uma hora aproximadamente E depois passamos a visitar a Cueva dos Murcielagos Aí dois ojos, são dois olhos A gente entrou, deu um mergulhinho no primeiro Para ver como é que era e tal Lindo também a cor da água cristalina Surreal, que eu nunca vi tão clara Vamos à volta ao segundo cenote Depois passamos a visitar a conexão Entre o primeiro cenote e o segundo cenote E para finalizar vamos a ir à Cueva dos Murcielagos Acho que vem uma parada alucinante, muito diferente de tudo que eu já fiz Você passa por uns túneis que tem estalactite, estalagmite, água por aqui Azul, azul cristalina É meio tensa, se tu demora tu bate com a cabeça, bate com o joelho Porque tem umas partes que são bem estreitas Cada um tem que coçar uma lanterninha, sacou, iluminando E uma surpresa atrás da outra Você tá numa caverna, toda escura Com uma entrada única de luz E aí quando você bota a lanterna assim pra cima Cara, é uma colônia Uns 300 morcegos E aí E aí E aí E aí E aí E aí